Bom dia, minhas amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo chegando no canal. Hoje, quarta-feira. Gente, uma chuva que eu ia usar aqui, eu vou virar aqui e vou estar mostrando pra vocês. E eu comecei a lavar roupa, porque hoje eu tinha que lavar roupa e aí o tempo estava meio estável, mas eu pensei que não ia se engrossar pra saber, né? Comecei a lavar roupa e agora choveu. E agora vocês vão ver aqui minha roupa tudo molhando, mas eu vou lavar assim mesmo, né? Vou descendo aqui no rancho. Eu vou estar mostrando pra vocês como está a chuva aqui e minhas roupas, gente. Pessoal, olha a chuva que Deus dá pra nós. E olha aqui, a pessoa lavando roupa. Olha isso aqui, gente. Molhou tudo, agora não tem jeito, né? Tem que lavar. Então eu vou fazer assim, eu vou bater tudinho, essas roupas tudo no tantinho, né? Eu vou bater e quando o tempo melhorar, eu vou enxaguando e colocando o varal, gente. Então, olha, tem tudo ali. Toalha de banho, as calças do meu esposo, então não tinha como eu não ficar sem lavar, porque todos os calças do trabalho deles estão ali pra lavar. As camisetas de trabalho, né? E ali, algumas roupas. Aqui, gente, olha, tem que ir pra ir trabalhando. Ali tá no amaciante, mas olha lá a chuva molhando. Já tá no amaciante aí pro varal. E aqui, ó, o outro foi enxagreio. Daqui eu coloco aqui e levo pro amaciante. Mas tá assim, ó. Chuva que Deus dá. E nós precisamos, né, gente? Nós precisamos de chuva. Eu amo chuva. Ó, lavei uma toalha de mesa e eu coloquei lá fora no varal. Pra mostrar pra vocês. Não fica bem deixando lá, porque tá chovendo, molhou, né? Deixa que vai tomar chuva e vai morar. Mas olha aqui, gente. É a chuva que Deus tá dando pra nós. Olha. E aqui, molha quase tudo o meu rancho, né? Molha tudo, gente. Olha aí a casinha do cachorro. Olha que muita rua. Olha isso aqui, gente. Olha que chuva. Vai tá gostoso, gente. Ai, eu tô amando. Se não é dia de lavar roupa, a gente fica onde? Basta as cobertinhas, assistindo um filme. Tomando um pezinho pintinho, uma pipoquinha, comendo, né? Mas, se a gente tá com a mão na massa, mexendo com água, é gostoso também, gente. É muito gratificante. Olha ali o que é água, pra vocês verem aqui que tá chuva. Olha. E a gente tem que dar uma de corajosa, né? Vou bater, então, todas as roupas no tanquinho. Vou jogar tudo ali. Depois eu vou enxaguando, enxaguando. Jogo no varal. Ali tá os tapetes, que depois eu vou ter que recolher eles. Mas tá assim, ó. Só pra molhando, gente. E eu te fode, gente. Me ajuda, pessoal. Olha ali, gente. Mas é isso, ó. Chuva é bênção, é vitória. É tudo, né? Nós precisamos, as árvores precisam e elas agradecem, né? Precisamos de molhado, então a chuva aí, ó. Olha que lindeza, gente. Que maravilha. E é isso. Pessozinha aqui tá com o pezinho molhadinho. E é isso, gente. Olha a área dessa pessoa. Tá tudo olhando aqui na chuva. Tudo assim, gente. Molha quase toda a área. Ali tem uma sopinha na mão que eu lavo na mão, né? Aqui só vou lavar na mão. Deixa eu jogar no varal. E assim ficou, gente. É bom que vai amolecendo aí a sujeira. Mas é isso. Graças a Deus não tá ventando, né? Mas provavelmente vai esfriar mais tarde. Mas tá assim, gente, ó. Ali coloquei umas meias de molho, que eu coloco todos eles, que eu vou lavar roupa. Eu coloco umas meias dos meninos, do marido e do filho pra lavar. Coloco de molho ali. Aí eu esfrego bastante, tiro tudo a sujeira pesada. Aí depois eu jogo um tanquinho pra bater. E é isso, pessoal. Mas, vamos entrar aqui pra dentro, né? Sejam todos bem-vindos aqui dentro da minha casinha. Ó, loucinha tem pouquinho aqui, graças a Deus na pia. Aqui eu tinha um ovo ali, eu fiz um ovo elétrico pra comer com café. Já tomei um cafezinho aqui gostoso, ó. Aqui tá tudo limpinho. E ó, adivinha o que eu tô assistindo aqui, gente? Tô assistindo eu mesmo. Eu coloquei o vídeo ontem, e aí eu tô assistindo eu. Quem é assim também, que acessa o seu próprio vídeo? É que eu assisti, né, gente? Ó, aqui tá minha florzinha. Aqui tá o copinho e a garrafinha aqui, a xícara. Meu cafezinho, ó, tomando. É assim, gente. Hoje tá assim, com chuva lá fora. E hoje, gente, eu vou aproveitar com essa chuva. Já vou dar uma passadinha de pano na casa. Porque chovendo, aí a casa fica tudo limpinha, né, gente? Fica, tira tudo poeira. Ó, tá assim. Tudo gostoso. E é isso, pessoal. Pessoal, a chuva parou, deu uma trégua, né? Ó o tempo que tá, gente. Mas vai chover de novo. E aqui tá aqui, ó, no andamento, né? Já estendi algumas roupas no varal. Roupa lavando aqui, ó. E tá tudo aqui ainda, ó. Mas eu vou dar continuidade aqui. E vou aproveitar aqui, dar uma trégua na chuva e já vou pegar nas roupas, gente. Precisei parar um pouquinho pra mim arrumar o almoço, né? Ó. Arrumar, esquentando o almoço ali, que minha esposa já veio almoçar. E assim tá assim a pia, gente. E ele foi ali no mercado comprar mussarela, a gente vai fazer batata air fryer com mussarela. Hum, muito bom, né, gente? Eu venho mostrando pra vocês aí. E aí, feijãozinho já descongelei, feijãozinho hoje, ó. Fervidinho. E aqui como sobrou arroz, né? Esquentando, ó. Sobrou bastante arroz. Esquentando, né, gente? E temos peixe. Temos batata aqui, ó. Tá batata, né? Com mussarela. Hum, tudo de bom, né, gente? Pessoal, voltando aqui pra mostrar pra vocês, ó. O desinfetante, meu esposo foi lá buscar outro, que eu pedi pra ele buscar, pra dar limpadinha na casa, gente. Como vocês sabem, não sei se vocês já viram, mas olha. Que delícia, gente. Que cheiro maravilhoso aí, pra deixar um cheirinho na casa bem gostando. Bem gostoso. Pra quem gosta de lavanda, né? Isso aqui é ótimo, gente. Gostei dessa mal, viu? Muito bom. Bem gostosinho, gente. E é isso. E, gente, quero compartilhar com vocês. Quero compartilhar com vocês a buchinha. Uma bucha, tomar banho, ó. Quem gosta de tomar banho com essas buchas aqui, gente, ó. E aí eu vou descascar e vou lavar a minha banquinha, gente. Pra tomar banho. Vamos lavar as costas, né, gente? O começo dói, mas depois é bom. E aí, gente, tô precisando aqui de bucha. E aí, lá na casa da minha mãe, tem o pé de bucha. Quer dizer, tá um terreno baldio. E aí, os galhos caíam tudo no que tava da minha mãe. Um montão. E aí deu muito, muito, muito mesmo, gente. Até dó. Essa noite choveu. A minha irmã falou que depois que molha, estraga tudo, né? Mas o que a gente pôde pegar, a gente pegou. Aí eu peguei um desse aqui, peguei grande, ó. Peguei vários, gente, ó. Peguei um desse aqui. E peguei um pequenininho, bonitinho, que a minha irmã falou que dá pra mim... Fazer seuleação no rosto. Que é legal, gente. Olha o tamanho aqui, gente. O tamanzinho. E aí eu vou descascar e vou reservar um pra lavar o rosto. Mas você vai fazer seuleação no rosto meio. Jogarzinho, tá, gente? Não é com tudo, não. Ó. Vou descascar esse e esse. Então eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu acho que eu vou guardar, né? Pra mais pra frente. Ah, ele é casinha, gente, ó. Minha irmã cascou uma aqui pra mim, ó. E aí, gente, pôs esse lá bem lavadinho, né? Lava, lógico, né? Pra tirar tudo esse preto que tá aqui, ó. Sai tudinho, fica branquinho. Eu vou lavar isso aqui, ó. E vou mostrar pra vocês como que fica, gente. Fica branquinho. Bem bonito, ó. Pra lavar, tomar banho, lavar. A Estela tá querendo brincar aqui, gente. Não é de comer, Estela. Ó, não é de comer. É de tomar banho, não é de comer. Ai, Estela tá brincando comigo. Olha, gente, a pessoa aqui. Olha aqui, gente. Aquela pessoa que é coisa de comer. Não é coisa de comer, Estela. Estela, não é coisa de comer. Então é isso, gente, ó. Coisa boa a gente compartilha, né, gente? Não sei se vocês... Tem muitos que gostam, né? Tem muitos que não gostam, né, gente? Mas pra quem gosta, é uma ótima opção. Ó, alcançou as minhas costas dela. Ó, cachorro. Ai, ai, ai. Olha você que é coisa de comer. Cachorro, é coisa de comer, não. De tomar banho. Dá banho na cachorra. Fizelicórdia. Já ainda que a pião paula tá aí gravando mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Pessoal, voltando aqui, ó. Já lavei as buchinhas pra tomar banho. Olha que bonito que ficou, ó. Ficou boa, gente. Pra tomar banho. Quem gosta desse bucho aí pra tomar banho? E ó, pequenininha, ó. Ficou desse tamanhinho assim pra lavar o rosto, pra fazer essa esfoliação. Bem devagarzinho assim, gente, ó. Olha que legal. Bonitinha, gente. Uma buchinha, ó. Lá vem uma dessa. Lá vem essas duas aqui, ó. Acho que vou pegar isso aqui pra mim. Fiquei agregando, olha, pra lá pras costas. Esse aqui é pro meu marido e pro meu filho. Não é cardíaco, não? Tá bem cardíaco, não? Tá bem cardíaco, mas é porque é para a semente, né? Que tá aqui, mas com o tempo vai blanqueando, vai limpando, né? Tá limpa, gente. Então, agora vou mostrar e depois eu vou gravar mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Até lá, pessoal. Gente, olha o que que temos no almoço. Que delícia. Ó. Para almoçar, gente. Você vai subir? Vem. Eles dificilmente aparecem no almoço. Tá, pessoal? Pessoal, voltando aqui, gente. Já almoçamos, gente. Já dei um trato aqui nessa cozinha. Já limpei. Já guardei todas essas louças. Graças ao bom Deus, né? E vocês viram que tava chovendo lá fora, gente. E eu estava aí com um monte de roupa pra lavar. Mas graças ao bom Deus também consegui lavar todas as roupas. Gente do céu. Coloquei tudo no varal. Graças a Deus. Ai, mas no dia vencido eu tô toda molhada. Tô molhada do pescoço até lá embaixo. Na ponta do pé, gente. Mas eu vou tomar um banho na água quentinha agora, né? Eu tô toda molhada. Mas estou grata também, porque eu terminei de fazer, de concluir aí mais uma tarefa de casa, que é lavar roupa, gente. Porque é muito bom, né? E aí choveu e eu comecei a lavar roupa. Aí começou a chover. E aí eu falei, vou dar continuidade. Não vou parar, né? Porque é ruim deixar a roupa molhada pelos cantos, né, gente? Então, lavei todas as roupas no tequinho. Enxaguei, coloquei no varal. As calças estavam bem difíceis do meu esposo. Enfresguei na mão com sabão e escova. Depois coloquei no tanquinho pra bater. E depois lavei, coloquei no varal, gente. E aí o tempo melhorou. Ficou bonito o tempo. O céu ficou azulzinho. Teve um solzinho, sim, gente. Teve até um solzinho aqui. Mas coisa pouca. Coisa de minutos. E ele resolveu se esconder novamente. E o tempo novamente tá querendo fechar. Vou tá mostrando pra vocês. E vou tá mostrando pra vocês todas as minhas roupas no varal. Graças a Deus consegui colocar. Agora já são dez pras três horas da tarde. E eu consegui colocar tudo aí. Lavar todas as minhas roupinhas, né, gente? É isso. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Pessoal, olha o céu como está, né? Está sim o céu. Espera aí, deixa eu ver de novo. Fechar o tempo, né? Mas já abriu. Já ficou bonito esse céu, né? E aí, gente? Ó, a pessoa deu conta do recado. Lavou todas as roupas. Estendi tudo aqui no varal, gente, ó. Tudo na mão, gente. Então, elas estão bem molhadas mesmo. Porque eu nem peguei a centrifuga pra centrifugar. A minha pressa era colocar tudo no varal. Ó, as camisetas do marido. Olha o que é camiseta, gente. Eles usam duas camisetas por dia. E, inclusive, meu esposo chegou hoje com a camiseta. Que não tinha condições de ele entrar nem dentro de casa. E ele já foi trabalhar com o outro. Porque tava assim, gente, ó. Aqui, as calças que eu lavei deles. Esfreguei bastante na mão. Tem o tapete ali também que eu já lavei. Já coloquei aqui no varal. Porque assim, gente. Porque se eu pendurar de comprido, o cachorro puxa. Olha as calças do marido e do filho. Tudo lavado. Roupa lavada. Graças a Deus, né, gente? Mais uma etapa aí vencida. Concluída aí com sucesso. Porque é muito gratificante, né? Então, são tudo limpinhas aí. Se Deus permitir, né? Se eu tenho poder de secar ainda todas as minhas roupas. E depois mandar mais chuva maravilhosa pra nós. Porque chuva é bênção. E é isso. E aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. As tué de banho, eu coloquei de moio. Achei que elas são bem cardidinhas. E aí, eu coloquei de moio, né? E vou deixar aqui de hoje pra amanhã. Amanhã eu bato elas todinhas e jogo no varal. É isso. E aqui, gente, ó. Já tô com balde ali. Que eu vou passar um paninho lá no meu quarto, né? E na sala. Aqui a cozinha tá tudo limpinha, ó. Graças a Deus, ó. Guardei tudo em a louça. Limpei. Gente, olha a fartura aqui no nosso quintal. Quiabinho, né? Deu quiabinho lá no quintal. Minha esposa pegou. Limão. Temos limãozinho aqui. Olha, pensa no limão que tem caldo, gente. Esse limão. Esmadurou até, mas é muito bom. Limpei o fogão ali. Já coloquei uma... Já coloquei o bule aqui, gente. Que eu vou fazer um chazinho bem quentinho, né? Que eu vou tomar um banho na água quentinha. E vou tomar um chazinho aí bem quentinho. Vou até acender ali o fogo pra ferver a água. Pra fazer um chazinho bem gostoso, gente. Porque a pessoa aqui precisa tomar um chá. Quentinho, né? E aí, ainda vou passar pano no meu quarto, gente. Pra deixar limpinha. A cozinha, ontem eu passei pano. Aí, depois, conforme for, eu venho... Depois passando pano no meu quarto, eu venho passando novamente o pano aqui na cozinha. Ó, coloquei o tapetinho novinho aqui já, ó. Temos tapete novo aqui na porta. Ó, gente. Que bonitinho, né? E aí, gente, vou tomar banho porque eu tô molhada. Depois eu vou fazer mais algumas tarefas, né? Mas daí fica a roupa sequinha, né, gente? Pra não ficar doente, pra não ficar gripada. Mas é isso aqui, ó. Gratidão. Gratidão. É isso, gente. Eu vou lá, depois eu apareço aí com um chazinho junto com vocês, tá bom? Pessoal, ó, a água já tá fervendo ali. Já fui lá fora, já peguei a folha de hortelã, gente. Tem cheio de hortelã. Espero que é hortelã isso aqui. Peguei folha de hortelã. Acho que é hortelã, né? Agora eu tô confusa. Não sei se é hortelã ou se é bolo. Mas eu acho que é hortelã. Tomara que seja hortelã, né? Porque bolo ninguém merece, né? Deus me livre. Peguei folha de manga, gente. Que diz que é muito bom pra gripe, pra... Pra um monte de coisa, né? Então, antes que eu fico gripadinha aí, já vou tomar um remedinho aí pra prevenir, né, gente? Prevenir. A gente tem que prevenir. Ó, vamos lavar bem lavadinho, né? Que lavei ali, mas... Acho que é da folha mesmo, ó, gente. É da folha, ó. Chegaram a sujeirinha, mas é da folha. Folha amarela. Deixa eu tá aqui, ó. Aí quando a água ferver ali, gente, aí eu coloco só em infusão, né? Pra não... Pra pegar todos os nutrientes aí do chá. Agora eu tô confusa. Eu não sei se isso aqui é bolo ou se é hortelã. Tomara que seja hortelã. Depois eu volto aí falando pra vocês se é bolo ou hortelã. Se for bolo, eu vou saber. Se for hortelã, também vou saber. Tá bom, gente? É isso. Ó, o barulhinho ali. Já tá quase fervendo. Pessoal, voltando aqui. Já tomei um banho e já lavei o cabelo. Porque tava precisando. Tá bem oleoso meu cabelo, né? E aí eu já tomei um banho cedo e já lavei o cabelo, já hidratei. Tá aqui, ó. Todo vapor, todo brilhoso, ó. Que lindo, gente. Brilho. Tockei babosa no meu cabelo. E meu cabelo gosta muito de babosa. Ele fica tão bonito, fica brilhoso. E, gente, aquele chá que eu tava lá meio confusa pensando que era bolo ou chá de hortelã. É chá de hortelã. Graças a Deus. Acertei, gente. Porque chá de bolo, ele é muito amargo, né? É ruim, não dá pra beber. E o chá de hortelã é uma delícia, gente. Ele é tão suave, assim, gostoso pra tomar, sabe? Aí, aí eu fiz chá de hortelã com manga, com folha de manga. Isso que é muito bom, gente. Pra várias coisas. Eu não sei muito bem, não, mas eu vim falar que é muito bom. Bom pra gripe, bom pra um monte de coisa. Depois eu vou pesquisar e vim falar pra vocês, tá bom? E aí eu deixo aí, é... Marcadinho aí. Pra que que é bom as folhas de manga. Tá bom, gente? Mas já tomei um chazinho. Agora eu vou descansar um pouquinho, gente. E depois eu vou passar um paninho no meu quarto. Mas aí daí... Daí não preciso gravar, porque... Minha rotina aí, né, gente? Aí só fica o meu quarto pra passar um paninho. Um paninho na sala, assim, só pra... Tirar a poeirinha que tem. E que eu já limpei essa casa essa semana. E o tempo, né, tá, assim, chuvoso. Então, tá lá fora, tá tudo molhado, é tudo fresquinho. Então, eu vou deixar tudo fresquinho aqui dentro de casa também, né? Aí passar um pano, assim, no quarto, na sala, na cozinha, fica tudo ok, né? Aí vai ficar o quarto do meu menino. Porque daí ele falou assim que ele vai limpar o quarto dele. Deixa as coisas tudo, assim, do jeito que ele gosta lá, então. Pra ele ter o cerulinho pro seu quarto. Enfim, tem que ajudar, né, gente? O filho tem que ajudar em casa também. Não deixa tudo pra mãe, não, né? Aí a gente deixa essa parte aí pra eles, pra eles aprenderem, né, gente? Que eles também têm que fazer alguma coisa. E é isso, gente. Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo, porque... Acho que já tá grande, não sei como que tá. O vídeo que eu mandei anterior foi grande, né, gente? Mas eu procurei todo jeito pra me dividir ali no meio e não consegui. Vai assim mesmo. Aí quem não aguenta assistir 30 minutos, não sei se foi 34, 32 minutos, acessa aí 15 minutos, depois no outro dia vai e pega mais 15 minutos, pega da onde parou e continua assistindo. Vou fazer isso? Quando é um vídeo grande, eu, apesar que eu gosto, eu assisto vídeo grande aqui na plataforma, e quando eu vejo, já assisti. Bem grandão, passa rapidinho. Quando é conversando ainda, né, melhor ainda, né, gente? Mas quando é um vídeo grande aí que vocês veem, vocês dividem, tá? Divide aí, mas volta aí sempre aí assistindo, deixando aquele like pra mim. Cessa um pouquinho, 10 minutos, depois cessa mais, depois volta e assisti lá onde parou e assim por diante, gente. Não faz mal não, tá? E aí eu falei assim, ah, eu vou postar assim mesmo. Mas é isso, gente. Agora eu estou aqui na janela da minha casa. Ó, vou mostrar pra vocês. Pra onde eu tô olhando, gente. Olha isso aqui. Isso aqui, gente, ó. Na janela do meu quarto, olha aqui. Tem essa visão. Gostoso, né? É essa visão que eu tenho. E o tempo, gente, tá formando pra chuva. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Quer dizer, eu vou finalizar o vídeo mostrando o céu como que está pra vocês e as árvores e os cantar dos pássaros. Mas é isso, gente. Curte, comente, não se esqueça de se inscrever. Gente, não esqueça do joinha. Muitos vêm assistir o vídeo e esqueçam do joinha. Não esquece do joinha, tá bom? Que o joinha me ajuda muito. Que daí o YouTube vai ver que vocês estão interagindo, tá deixando aquele like bem legal pra mim e vai estar enviando pra mais pessoas assistirem, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Ó, um beijo grande pra vocês. Fiquem tantos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!